Olá, gente! Vamos falar de uma coisa muito séria agora, porque a gente aprendeu todos os assuntos de ciência, mas a gente aprendeu dentro de todos eles que é importantíssimo preservar a natureza, ter a consciência ambiental, preservar os recursos naturais, tá certo? Nunca vamos esquecer isso, tá bom? Então vamos fazer uma musiquinha aqui juntos? Mais um grande deserto, sem o verde da esperança, tem-se no que mais falta pra darmos um passar do que fizemos aqui. Vamos plantar novas sementes, colher dos frutos criados pelas mãos de Deus, e brota além do que com meu vestido, pensando o que fizemos aqui, pensando o que fizemos aqui, pensando o que vivemos aqui.